É horrível ter vergonha de sorrir, sofrer com dor de dentes e pra você já começar 2017 muito bem, com um sorriso bonito e saudável, vem aqui pro Copp Campinas, uma equipe com mais de 16 profissionais e eles realizam todos os tipos de tratamentos? Todos os tipos de tratamento, Cássia, principalmente você que precisa colocar aparelho ortodôntico. Aqui no Copp Campinas nós trabalhamos com todos os tipos de aparelho ortodôntico. Implantes, tratamento de canal em uma sessão, clareamento dental, lentes de contato dental, todo e qualquer tipo de tratamento. Aliás, o Copp também tem os tratamentos mais modernos. Um procedimento que está super em alta no momento é a bichectomia. Uma cirurgia muito simples que consiste na remoção da gordura interna da bochecha. Vai deixar o paciente com o rosto bem mais fino e bem mais estético. Preços acessíveis, o pagamento é facilitado e o Copp também realiza implantes dentários. Pinos que vão no osso do paciente devolvendo o sorriso e a mastigação do paciente. E claro, tudo isso com aquele atendimento todo especial. Aliás, vamos ver agora depoimento de um paciente aqui do Copp. Eu assisti a propaganda do Copp no Negócios e Oportunidades, vim aqui para conhecer a clínica, gostei e recomendo para as pessoas que estão precisando. Não adiem mais o tratamento dentário. Venham para o Copp. Com o Copp em Campinas, só tem dor de dente quem quer, porque aqui você não precisa agendar a consulta. É só você vir para cá que você será atendido na hora. Vamos passar o endereço, doutor? Claro. O Copp Campinas fica na Avenida Benjamim, constando o número 1123, aqui no centro de Campinas. O telefone é 98221-0662. E o Copp também está nas redes sociais. Aliás, curta a página do Copp Campinas no Facebook. Uma equipe com mais de 16 profissionais, uma super estrutura à sua disposição para cuidar muito bem do seu sorriso. Lembrando que o Copp tem preços acessíveis e pagamento facilitado. Centro Dontológico personalizado. Todo mundo trata aqui. Vem para cá.